Aqui você está só confirmando aquilo que a gente já não está em sala de aula, entendeu? Vai com comparação a manhã, se tivesse uma NRB-18, um padrão de segurança também é muito importante, porque você não pode trabalhar com isso de qualquer jeito, de qualquer forma, tem como ele ser padrão de segurança, critério, isso daí, a dificultiva do acidente, não tem, isso é coisa, no caso, a comissão interna de acidente, vai ser obrigatória para qualquer tipo de órgão, principalmente essa daqui, de grande porte, então tem que ter uma palestra, a gente tem que chamar moçada, até um operário desse aí pode ser um cumprido, que é para ajudar os colegas, eles, como um treinador de equipe, a coordenar segurança, principalmente quem trabalha nas partes externas, que você vê que o perigo é maior, a obrigatoriedade dos clubes para a queda, mas o que o colégio deve ter cautela, que você vê que o perigo é maior, que o perigo é maior, que você vê que o perigo é maior, são procedimentos que, infelizmente, poderiam estar no curso, mas não tem, o que é que a gente pode fazer, é você ter que fazer o que você for, ter uma alternativa, tá? Então, pessoal, o que deu para mostrar para vocês foi mais isso daí, tá? Básico, o que vocês precisavam saber, ok? Tá? Uma vez, mande um abração a todos os clubes, tá? Uma vez, mande um abração a todos os clubes, e aí ?